Boa tarde, turma do Vespertino, boa noite, turma do Noturno, aula 13, 8 de novembro. Então, pessoal do Taizum, essa aula é a continuidade da aula 11 e da aula 12. Na aula 11, nós trabalhamos o Perfeito Maior com a música do Luiz Gonzaga, o Asa Branca. Na aula 12, nós trabalhamos a tríade aumentada, primeira justa, terça maior, quinta aumentada, com a música da Rita Lee, desculpe o Aue. E agora, dando continuidade, nós vamos trabalhar com Planeta Água, a música do Guilherme Arantes. Então, é a mesma coisa, a mesma técnica, a mesma pedagogia que nós utilizamos nas duas aulas anteriores, nós vamos utilizar nessa. Então, aqui, atividade 1, tríade suspensa, clique aqui e veja o vídeo todo para entender as etapas. Você entra aqui e o vídeo vai ter as três etapas. A primeira etapa, que já está rolando aqui, vai ser você cantar em várias alturas o Planeta Água e ir observando a tríade suspensa. Vamos fazer aqui um pouquinho a atividade. Ó, tô terminando, né? Beleza? Agora vamos pegar a parte daqui. Próximo. A melodia sempre começando na tônica aqui, ó. Sempre canta. Vai. Beleza, então essa primeira parte você vai trabalhar em várias alturas Agora já vai para outra altura Vamos para outro tom A partir daqui agora A partir da tom que começa a melodia da música Nesse vídeo que não tem a imagem eu tocando piano Cante a melodia em vários tons e incorpore o acorde Quando ouvir o acorde vai se lembrar da música Água que nasce da fonte Muito bem, a segunda parte do vídeo é a gente trabalhando a parte teórica Aqui eu já estou trabalhando dó e vou transformar todos em sus E assim eu fico como nos outros vídeos Então tem o passo a passo aqui Primeiro ajusta O movimento que a gente fez com dó e com fá A partir de sol A partir de fá E assim vai Se eu for suspender eu vou para o próximo som Então não tem como não entender aqui o processo Eu vou fazer o passo a passo com todos os sonhos Beleza, então vamos ver O que mais nós temos aqui para a aula Depois de você fazer essa atividade Cantar Praticar a parte teórica Você vai para a parte O que tem aqui? Clique aqui e veja o vídeo Toque as trias de suspensos Ah, está aí a parte que não é obrigatória Que eu coloco se você quer pegar o teu instrumento E fazer todas as trias de suspensos Mesma coisa que a gente fez com a tríade perfeito maior Com a tríade aumentada Eu vou dando a sequência aqui Estão todas as tríades escritas Você pode ir falando o nome das notas Primeiro, você pode treinar só falando o nome das notas Dó, fá, sol Aí a segunda tríade Ré, bemol, sol, bemol, lá, bemol Terceira tríade Ré, sol, lá E assim vai E depois Você pode fazer tocando no seu instrumento Não é obrigatório Mas é de grande valia Esse estudo aqui Se você tiver tempo e interesse de fazer Antes disso Eu coloquei aqui Um link Comparando as tríades Treinamento complementar auditivo E para cantar Então aqui são coisas que eu fiz Há um tempo atrás Antes de fazer o vídeo Eu aproveitei e coloquei aqui para vocês Mais uma opção de estudo Aqui eu tenho Você fazer uma parte de percepção Só com perfeito menor E diminuto A gente nem chegou lá Aqui, perfeito maior e aumentado A gente já fez Perfeito maior e suspenso Perfeito maior e aumentado De novo Diferenciando Uma é comparando A outra é diferenciando Comparando é quando eu mostro os dois Diferenciar é para você já saber Diferenciar um do outro Então aqui são links Você vai entrar no meu Dropbox Só de parte de áudio Muito bem Continuando A última parte Como nas outras aulas Antes disso Você tem atividade 3 Atividade 2 É você tocar as tríades Que não é obrigatório Atividade 3 já é Muito importante Eu boto até um mais Aqui Para você Aí você vai pegar a apostila Na página 17 e 18 A página 19 Deixe para quando eu terminar Os estudos Tá O que é que a gente foi fazendo aqui Você fez só o perfeito maior A coluna do perfeito maior Depois você escreveu Só do perfeito Do aumentado Agora você vai escrever As tríades suspensas Na apostila É só pegar a apostila De exercícios complementares Na página 17 18 e 19 Você destrincha Essa parte teórica E finalmente Essa parte bem divertida aqui De você diferenciar As tríades Que é o momento Que você fez o treinamento Do perfeito maior Com asa branca Do aumentado Com Desculpe O ao e E o suís Agora com o planeta água Então você vai clicar Aqui a percepção Das tríades Das três tríades Perfeito maior Aí você vai escutar Notar Numa folhinha Ou então você pode ir escutando E falando também Uma outra forma Por exemplo Como é que ela começa Ela começa você Treinando os três As três tríades Eu vou apresentar aqui As três antes de começar O exercício de percepção Então lá vai Não Já comecei direto A outra E assim você vai Dó Fá Sol Fá Dó Água Que nasce Na fonte Então Perfeito maior E suspenso Começa na tônica O aumentado Começa na quinta aumentada Da melodia Do desculpe O ao e Pronto E aí você faz No final tem um gabarito Pronto Essa é a nossa aula Do dia Oito de novembro Abração Então